Tua palavra é luz no meu caminho A palavra de Deus é a luz do nosso caminho Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia Tua palavra é luz no meu caminho Olá gente amiga! Bom dia! Hoje nós vamos fazer um breakzinho, vamos fazer um parêntese Uma interrupção nessa caminhada aí que nós estamos fazendo no Antigo Testamento Profeta Malaquias, etc Porque nós vamos pensar um pouquinho sobre esses dias fortes que nós estamos vivendo agora Nós vamos pensar um pouquinho sobre a Quinta-feira Santa Eu queria que vocês tentassem lembrar comigo aqui O que vocês normalmente celebram na Quinta-feira Santa Então todo mundo lembra do lavar pés, sei lá o que e tal Jesus lava os pés Faz até algumas cerimônias aí nas paróquias, nas comunidades Faz algumas representações disso, beleza E aí tem a grande missa em que o bispo reúne todos os padres e tal Tudo bem! Só que tem um detalhe que talvez a gente não presta atenção Se a gente pegar lá no Evangelho de São João, no capítulo 12 Que é onde João descreve a última ceia Tem um detalhe E como o normal, não preciso repetir, que vocês já sabem muito bem Eu quero chamar atenção para esse detalhe Judas tinha combinado lá com o sumo sacerdote já de entregar Jesus por 30 moedas E aí então, Jesus está lá sentado com os seus discípulos para celebrar a Páscoa Obviamente, para a gente não ter essa dúvida A Páscoa dos judeus, não é a nossa Páscoa A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus Ele nem morreu ainda Então, o que Jesus estava celebrando com os seus discípulos lá Era a Páscoa dos judeus Aquela saída do Egito, aquela comemoração do Moisés, etc, etc Tá ok? Tá Então, lembrando, Judas já tinha combinado de entregar Jesus Já tinha feito aquela trama toda E agora, então, vem Jesus com os seus discípulos fazendo uma ceia Uma janta Que é a, vamos dizer assim, a primeira missa, né? A inauguração da missa A consagração da nossa missa Se dá nesse episódio aí Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte Se você pegar aí no, então Evangelho de São João Capítulo 13 Dos versículos aí, 21 pra frente Você vai perceber, então Que nessa última ceia acontece um caso incrível Qual é o caso? Os discípulos estão lá, tudo Felizinho Celebrando a festa com Jesus E aí Jesus diz pra eles assim Olha, vocês estão aí todo mundo de boa Uma alegria Mas Um de vocês vai me trair E aí ele já toca o horror ali entre eles Serei eu, senhor? Serei eu, senhor? Cada um, assim, meio empurrando pro outro Aí um diz Não, eu não Vai ser o fulano ali O outro não Eu não É o Beltrano Quer dizer, começa entre eles Imagino eu Aquelas acusações Igualzinho em nós mesmo, né? Quando Nasce uma Cisânia Uma polêmica entre nós A gente sempre quer empurrar pro outro Tá bom Nunca a gente acha que a gente tem culpa Aí Jesus Interfere nessa conversa deles Fala assim Não, não Aquele que vai me trair É aquele Pra quem eu der O primeiro pedaço de pão E Jesus Pega o pão Dá graças Ao Senhor Deus, seu Pai Molha o pão No vinho E entrega Pra quem? Pra Judas Iscariotes Olha bem o que que significa isso A primeira Comunhão que se tem notícia É Jesus Dando pra Judas Iscariotes Só que tem um detalhe, né? Judas Iscariotes Acabou De combinar Com o sumo sacerdote A traição de Jesus Acabou de cometer Um dos maiores pecados Da história E é pra ele Que Jesus Dá A primeira Comunhão Eu quero deixar Isso Em suspenso aí Pra gente pensar No seguinte O tanto que nós O tanto que nós gostamos De punir Disciplinar Colocar regrinha Fulano pode comungar Beltrano não pode comungar É assim que funciona Fulano pode participar Da comunidade Beltrano não pode Curioso, né? Não deixa de ser curioso Que Jesus Tenha escolhido Para Dar a comunhão Primeiro A Judas Iscariotes Pensem nisso Pergunta No capítulo Treze Do evangelho De São João Em que versículo Jesus Dá O primeiro bocado De pão A Judas Iscariotes Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho Meu Deus Falando de Bíblia Com o padre Marcos Bicario Para participar Da promoção Responda a pergunta Através do WhatsApp Nove Noventa e um zero zero Sessenta zero três Não esqueça de colocar Seu nome completo E o número do CPF Na próxima segunda Às dez e meia da manhã Na programação da RU Vamos saber Quem ganhou o Vale Compras No valor de duzentos e cinquenta reais Falando de Bíblia Um oferecimento Frank Champamento e Pintura Especializado em retoques De veículos nacionais importados Rua um loteamento Quatro de agosto Número trezentos e sessenta Bairro Três Vendas Ligue três dois oito três sete quatro cinco quatro Ou mande um WhatsApp Para nove oito quatro quatorze meia oito zero meia Frank Champamento e Pintura Música 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 Obrigado.